10 sinais que seu coração pode estar fraco. Nesse vídeo eu vou te falar sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Quais são os sinais de alerta? Quando você deve se preocupar? O que você pode fazer para evitar? Como se proteger da insuficiência cardíaca? Quais são as causas? Por que acontece? Então eu vou te falar tudo sobre insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, uma linguagem bem fácil e simples para todos entenderem. Eu vou começar aqui com os sintomas. Como você deve suspeitar que o coração pode estar fraco? Número 1, cansaço. Por exemplo, você andava duas quadras, agora quando você anda uma, já sente que está cansado. Você subia quatro lances cada, agora está subindo dois e já está cansado. alteração no fôlego. Isso pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. Com diminuição da aptidão física ou preparo físico, como alguns chamam, você viu que está mais difícil de realizar as atividades físicas. Não precisa ser o extremo, você ter falta de ar em fazer as atividades de casa, por exemplo. Mas redução do seu preparo físico já pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. É importante que você perceba isso para não chegar no extremo de ter falta de ar em repouso, por exemplo, quando você está parado. Então, marque isso, é muito importante. Redução da aptidão física, diminuição do preparo físico, como você preferir. Número 2, inchaço. Também um sintoma muito marcante. Por quê? Como o coração não consegue bombear o sangue de maneira adequada, isso pode ocasionar o inchaço. Esse inchaço nas pernas, ou como nós chamamos no linguajar médico, edema de membros inferiores, tem uma característica marcante. Ele vai piorando com o passar das horas. Está melhor pela manhã e pior durante a noite, pela pressão da gravidade. A tendência é que os líquidos se acumulem com mais facilidade nas pernas e nos pés. E se você tem insuficiência cardíaca, esse pode ser um sinal marcante. Inclusive, se você apertar a região do tornozelo ou dos pés, pode ficar uma marca. Nós chamamos essa marca de cacifo. Então, aquele sapato não está servindo mais, está ficando apertado. Isso também pode ser um sinal de inchaço. Número 3, aumento de peso. Nós já vimos que pode ter acúmulo de líquidos. Eu falei nas pernas, mas não somente nas pernas, mas também pode acontecer acúmulo de líquidos na barriga, a chamada acite, ou até mesmo no pulmão, com edema pulmonar. Isso pode causar um aumento de peso. Apesar de algumas pessoas relatarem a redução do apetite, mas eu quero que você marque aqui alterações no peso, por causa da retenção de líquidos. Número 4, tosse. Tosse seca ou tosse com um pouco de espuma ou com líquido rosado. Também é uma característica da insuficiência cardíaca. Sempre, quando tem esse tipo de tosse, tem que se avaliar se não é do coração, se o coração não está fraco. Número 5, falta de ar. E aqui, eu vou chamar a atenção para uma característica dessa falta de ar, que é a falta de ar quando você deita. Tem uma situação marcante na insuficiência cardíaca, que o paciente começa a dormir com mais travesseiros, para conseguir respirar melhor. Então, falta de ar ao deitar. É diferente daquele cansaço que eu falei, quando você faz atividades físicas. Aqui, pode ter falta de ar quando você fica deitado. Número 6, você está acordando para urinar. Porque durante o dia, você acumula líquidos nas pernas, por exemplo. E quando você deita, os seus rins começam a trabalhar mais, porque tem que filtrar esses líquidos. Então, se você está acordando para urinar, e não era assim, isso também pode ser um sinal que o seu coração está fraco. Existem várias outras causas, como diabetes, por exemplo, e também alterações nos rins, que podem causar esse tipo de sintoma. Mas, sempre nós devemos investigar se não é porque o coração está fraco. Então, se você está acordando para urinar, também pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. Número 7, confusão mental e alterações na memória. Esse sinal só vai acontecer quando a função do coração já estiver mais comprometida. Então, é um sinal que indica uma doença um pouco mais avançada. Assim como o sinal número 8, que é a redução da pressão arterial, chamada pressão baixa e até mesmo desmaios, ou outros sinais como insuficiência renal. Então, o sétimo e oitavo, via de regra, eles acontecem em uma fase mais avançada. Número 9, palpitação. Você está sentindo, parece que o coração está na boca, ou parece que o coração está pulando do peito. Algumas pessoas também falam isso. Mas, aquela sensação que o coração está batendo, muitas vezes, até mesmo de forma irregular. Então, palpitação também pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. Número 10, inchaço nas veias do pescoço. Você notou que as suas veias estão mais saltadas. Isso também pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. E quais são os sinais de alerta? O que você deve prestar atenção? Quais são as causas? Eu vou te falar tudo isso. Só antes, eu vou te pedir, se você ainda não curtiu esse vídeo, vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Vocês já viram que o conteúdo é relevante. São milhões e milhões de pessoas no mundo que têm insuficiência cardíaca. E muitas que vão ter e precisam dessas informações, até mesmo para procurar ajuda médica em uma fase mais inicial, onde as chances de você melhorar totalmente ou controlar a doença são muito melhores, são muito maiores. E quais são os sinais de alerta? O que eu quero que você marque para procurar ajuda? Cansaço, fôlego curto. Você não consegue mais fazer exercícios físicos da mesma maneira. Você está com dificuldade para respirar durante a noite. Está aumentando a quantidade de travesseiros. Você está dormindo, é mais inclinado também. É um sinal de alerta. E inchaço. Eu quero que você marque esses sinais. Porque inchaço sempre tem que investigar se não é coração fraco, se você não está acumulando líquidos, porque o coração não consegue bombear de maneira adequada. E agora, quais são as causas? Por que acontece insuficiência cardíaca? O que você deve prestar atenção? Primeiro, pressão alta. Tem que ter muito cuidado com a pressão, porque a pressão alta pode causar insuficiência cardíaca, além de várias modificações, além de ser um fator de risco para infarto, que também aumenta a chance de você ter insuficiência cardíaca. Mas eu quero que você marque aqui pressão alta. E o que é considerado uma pressão boa, uma pressão normal? Via de regra, 120 por 80. Ou 12 por 8. E quando que é considerado pressão alta? Quando esse valor chega a 140 ou 14 no primeiro número, ou 90 ou 9 no segundo número. Em alguns casos, o médico pode tolerar uma pressão um pouco maior. Por exemplo, um paciente que tem um risco grande de queda, que tem osteoporose, que usa vários remédios para a pressão, por exemplo. Então, não é uma verdade absoluta, mas via de regra, esses são os valores que eu falei para vocês. Então, cuidar da pressão. Faça o controle da pressão. Meça, principalmente, quando você está em casa, ou quando você está em uma situação fora da consulta médica, ou fora de hospital. Porque tem pessoas que a pressão está alta somente no ato da consulta. Às vezes, a pessoa está até tranquila, mas a pressão acaba aumentando nesses momentos. Então, é importante você ter um controle da pressão. Isso acontece com você? Isso tem um nome. Isso chama pressão do jaleco branco. Muitas pessoas acham que isso é uma piada, que isso não acontece. Mas acontece sim. Se é o seu caso, não esqueça de deixar seu relato aqui. Número dois, diabetes. Você deve cuidar dos níveis de açúcar no sangue, porque também é um fator de risco. Então, se você mantiver níveis normais de açúcar no sangue, de glicemia, isso também te ajuda a proteger o seu coração. E você deve estar perguntando, quais são os valores normais de açúcar no sangue? Se for a glicemia de jejum, até 99, para quem não tem diabetes. E de hemoglobina glicada, para quem não tem diabetes, é até 5,6. 5,7 até 6,4 é o valor de pré-diabetes. E 6,5 é um valor de diabetes. 6,5 ou mais. Lembrando que, para diagnóstico de diabetes, esse exame deve ser repetido pelo menos duas vezes, ou então associado com outro exame, como é o caso da glicemia de jejum. Outro fator de risco, número 3, alterações no colesterol e triglicerídeos. E aqui, eu vou chamar atenção, porque um colesterol HDL, ou colesterol bom, alto, ele acaba protegendo o seu coração. Então, via de regra, esse HDL, nós queremos maior do que 40. E o colesterol ruim, também deve estar na meta. Só que, o valor do colesterol ruim, ou LDL, ele é individualizado. Então, para algumas pessoas, esse valor vai ser um pouco maior, e para outras, vai ser um pouco menor. Por exemplo, uma pessoa com 30 anos, que é atleta, que não tem diabetes, que não tem pressão alta, que nunca infartou, tem todos os exames normais, 130 de LDL, para essa pessoa, vai ser um valor bom. Para outra pessoa, que já infartou duas vezes, que tem alteração na pressão, que tem um nível elevado de açúcar no sangue, para essa pessoa, que é considerada de muito alto risco, a meta do colesterol LDL, vai ser bem menor. Então, isso vai variar, de pessoa para pessoa, deve ser individualizado, mas cuide do seu colesterol, e também do colesterol bom. E dos triglicerídeos, via de regra, nós queremos valores menores do que 150, isso também ajuda a proteger o seu coração. Não fumar, não abusar do álcool, no máximo, até uma dose por dia. Aí entra uma discussão, se até uma dose por dia prejudica ou não, pelos estudos científicos, para quem não tem nenhuma outra doença, como gordura no fígado causada por álcool, se tem a tose hepática, alcoólica, até uma dose por dia, os estudos não mostram, que você tem um risco aumentado, pelo contrário, até pode proteger o coração de algumas doenças. Mas muito cuidado aqui, estou falando até uma dose, para quem não tem nenhum outro fator de risco, nenhum outro fator, que faça com que seja, esse consumo de álcool zerado. Número 5, sedentarismo, então faça exercício físico, se você fizer exercício físico, de maneira comprovada, vai proteger o seu coração, vai evitar várias doenças. Ah, mas quanto? Pelo menos 150 minutos, dividido em uma semana. Então, 5 vezes na semana, 30 minutos, ou então 3 vezes, 50 minutos. Você não deve fazer, esses 150 minutos, que eu estou falando aqui, de maneira semanal, em um único dia. Então, pelo menos, divida esses 150 minutos, em 3 dias, 3 ou mais dias. Isso vai ajudar, a proteger a saúde do seu coração. Ah, mas qual o exercício físico? Pode ser caminhada? Pode. Pode ser, caminhar na esteira? Muitas pessoas perguntaram. Pode ser, pode ser corrida, natação? Você faz o exercício, que você gostar mais, que tivesse alcance, porque senão vai ficar muito difícil, de você cumprir, essa meta. Tem alguns estudos, que colocam esse valor, que eu estou falando, 150, até um pouco mais, 250 minutos por semana. Se você conseguir, também pode ter um benefício, adicional, pode proteger, mais o seu coração. Número 6, outra coisa, que você deve cuidar, alterações na tireoide. Isso mesmo, alterações hormonais. Tanto para mais, que é o caso do hipertireno, quanto para menos, no hipotireoidismo, que eu estou falando, sem tratamento. Também são uma causa, de insuficiência cardíaca. Também levam ao coração fraco. Número 7, controle do peso. É muito importante, você controle o seu peso, porque obesidade, também está relacionado, com aumento da frequência, de insuficiência cardíaca. Também existem outros fatores, como história familiar, genética, alterações estruturais, no coração, como alterações, em válvulas cardíacas. Eu não vou falar muito, desses fatores aqui, porque você não consegue, modificar a sua genética, por exemplo. Mas esses sete fatores, que eu falei, é importante que você, preste atenção, porque você consegue, mudá-los, você consegue modificá-los, e ter uma vida, mais saudável, com uma saúde, muito maior, do seu coração. Diminuição do risco, de insuficiência cardíaca. O exame, mais utilizado, para diagnóstico, e avaliação, da função do coração, da insuficiência cardíaca, é o ecocardiograma, ou, em algumas regiões do país, esse exame também, é chamado de ecocardiografia, mas é o mesmo exame. De 0 a 10, qual nota você dá, para esse vídeo? Se for 10, eu faço, mais vídeos, como esse. Também escreve, nos comentários, qual cidade, que você está assistindo, esse vídeo, qual parte do mundo, que você pertence. Eu falo, de Porto Alegre. Agora, eu vou deixar, duas sugestões, para você. Vocês viram, dois fatores de risco. Um, diabetes. Então, nesse vídeo aqui, você vai, encontrar 12 dicas, para melhorar, os níveis de açúcar, no sangue. Se você não tiver diabetes, se tiver pressão alta, nesse vídeo aqui, eu falei, 13 dicas importantes, que ajudam, no controle, da pressão alta. É muito importante, que você veja. Ou então, porque você não vê os dois? Vê um, depois o outro. Um abraço, até a próxima.